Oi, tudo bem com você? Hoje eu venho compartilhar com vocês, gente, que eu tô muito, muito, muito feliz. Vamos começar aí os preparativos para o aniversário do José. O meu bebê vai fazer um aninho já. Nossa, como passou rápido. Mas eu posso dizer pra você que eu aproveitei cada momento, sabe? Porque o nosso bebezinho, quando faz um aninho, já não é mais bebezinho, mas é um bebezão. E isso é muito gostoso, porque eles estão cheios daquelas gracinhas deles, já estão andando. O meu bebê, ele andou com três dias antes dos onze meses, diferente da minha filha Alice, que andou com um ano. Mas isso não importa, gente. Não importa se ele andar com um olho e pouco, ou antes, né? Você tem que ver aí com o desenvolvimento do seu bebê. E vai indo assim, ó, cada um tem o seu tempo. Mas é só pra contar essa novidade mesmo pra você. Bom, hoje o assunto é... Qual é o tema do aniversário do José? Nossa, gente, eu confesso que foi, assim, um pouco difícil de fechar. Mas quando fechou, parece que se abriu tudo o que eu precisava, sabe? Tudo que eu planejei todo esse tempo, né? Dos mesversários. E acompanha que o canal sabe, né? O quanto eu planejei cada mesversário. E as temáticas dos mesversários, que foram de animais. Então, é claro que o aniversário tinha que seguir. Porque são doze meses. É completar todo esse ciclo. E aí, eu escolhi o tema da Arca de Noé. Isso, isso, gente. É um tema super fofo. Super lindo, super meigo. Uma realidade, na verdade. Algo muito real, né? Que é a Arca de Noé. Que aconteceu. É bíblico. Então, eu acho que tudo isso trouxe. Os animais, né? Que estavam presentes ali nos mesversários. Tudo isso, junto. Todos eles. Na Arca de Noé. Eu vou contar pra vocês um pouquinho, mais ou menos, de como que vai ser a festa. O que que eu tô planejando aqui. E aí, vocês vão continuando assistindo. Se você tá me vendo agora, né? Já se inscreva pra não perder nenhum preparativo. Que tá super legal. Eu vou sempre trazer pra vocês, no meio dos vlogs, tudo isso. Dos preparativos. Como eu sempre trouxe. Tem muito aniversário aqui da Alice, né? Vocês podem conferir aqui no canal. Sempre trazendo ideias legais. Coisas baratinhas pra fazer em casa. Inspirações. Ou pra você contratar um profissional também. Que isso é super importante, gente. Você contratar um fotógrafo também. Pra ter esse momento, né? Pra registrar. Então, tudo isso você tem que pensar bem. Então, primeiro você decide a data. Decide o tema. Decide o local. E o meu local, onde eu vou fazer a festa do José. Vai ser uma conversão mais íntima. Apenas família e uns amigos. Algo bem menor. Então, eu vou fazer na minha casa. Eu tenho uma garagem na frente de casa. Então, a gente vai fazer ali. Como eu já fiz o meu aniversário, que também tá aqui no canal. E aí, a decoração vai ter que ser algo menor. Tipo, uns dois metros, mais ou menos, de largura. Que é mais ou menos o que eu medi ali. Eu acho que a Arca de Noé, ela pede uma decoração, sabe? Imensa, grande. Tentando a coisa pra fazer. Eu queria muito. Mas depois eu pensei, não. Não é o que nós estamos vivendo no momento. É isso que você tem que pensar. Quando você for planejar. Às vezes a gente almeja algo muito grande. Mas isso não importa. O tamanho, sabe? A dimensão disso. Às vezes você pode. Ou você quer estar no seu momento. Acha um lugar. Enfim. Às vezes não. É algo menor. Ou você chama poucas pessoas. Enfim. O importante é a intensidade que você coloca nessa comemoração. Imagina. É seu bebê que tá completando um aninho. Ou seja lá quantos anos for. Sua criança. Então, gente. Vai ser em casa. E aí. Vou fazer a decoração. Eu acredito que eu vá fazer um bolo fake. Porque eu quero um bolo assim da temática. Então vai ter um bolo fake. Balões talvez estejam alguma coisa em cima. Porque eu tô muito preocupada com a questão de que vai ter crianças. Espaça pequeno. Às vezes a criança vai puxar o balão. Tudo isso a gente tem que pensar, sabe? Quando você for. Quem que vai vir na festa? Se são muito pequenininhos. Porque assim ó. Você tem que pensar nos seus convidados também. Como eles vão se sentir. O ambiente. O espaço. Se eu botar uma mesa aqui. Como é que vai ser ali. Quem que vai sentar. Se vai bater sol. Se não vai. É tanta coisa pra pensar. Ah. E aí eu preciso. Eu vou fazer também. Convites. Eu vou mandar todos pelo WhatsApp. Vou convidar também pessoalmente. Quando eu conversar com essas pessoas. Mas o convite sim. Eu vou fazer pelo WhatsApp. É muito legal. Você pode pegar. Baixar. Da internet. Colocar os dados ali. E aí mandar pros teus convidados. Não fica chato nenhum. Né. É muito legal. Porque tem gente que a gente. Não consegue ver toda semana. Hoje em dia é assim. E aí mandar esse convite. Bom. Tem gente que faz videozinho também pra mandar. Fica super ótimo. E é isso mais ou menos. Hoje mesmo na verdade. Eu vim aqui contar pra você. Qual que é. Tema. Que é a Arca de Noé. E depois. Nos preparativos. Vocês vão vendo tudo. Tá bom. Tá bom. Pera por aqui. Chega de contar tantas coisas. Tô tão eufórica. E é isso gente. Me acompanha. Tá bom. Que eu quero passar muitas dicas legais. Eu quero compartilhar esse momento que eu tô vivendo aqui. Que é muito feliz. Que é isso que importa. Sabe. Compartilhar coisas boas aqui no canal. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aqui. Se inscreva aqui no canal. Compartilha também o canal pra outras amigas que querem decorar sua festa. Gastando pouco. Gastando nada. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.